Nas profundezas de um denso Pantanal escondido sob as águas lamacentas, fica o quartel-general dos bandidos mais sinistros de todos os tempos. A Legião do Mal Vamos iniciar nossa reunião. A Legião do Mal está agora em sessão. O propósito da Legião é alinhar nossas terríveis forças contra as forças do bem e derrotá-las, deixando-nos assim como os regentes do mundo. Para conseguir isso, conseguimos reunir os 13 vilões mais infiadosos da Terra, o bárbaro Capitão Frio... A Mente Sinistra do Sinestro. Os perversos Bizarro e Salomão Grundi. A Matreira Chita e o superinteligente computador androide Braillac. O Gafanhoto e Gródio Gorila. O Homem Brinquedo e o Hilariante mais sinistro Charaga. A Feminina, todavia feroz giganta. E o Odioso Espantalho. Sem mencionar o gênio perverso e a minha brilhante liderança, eu, Lex Luthor, nosso primeiro ato de banditismo será da maior importância para todos nós. Porque em pouco tempo, toda e qualquer resistência à Legião do Mal cairá por terra. Minha máquina do sonho está programada para entrar nas mentes adormecidas de nossos arco-inimigos, os super-amigos, e sujeitá-los à nossa vontade. Controlaremos os seus sonhos, tornando os nossos sonhos em realidade. Chita e...